Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mercosul e a Aliança do Pacífico farão a primeira reunião de cúpula presidencial na semana que vem no México. O encontro é uma oportunidade para que os blocos avancem em novos acordos. A Aliança do Pacífico é um bloco comercial latino-americano criado em 2012. Formado por México, Peru, Chile e Colômbia, é o segundo maior bloco econômico da América Latina em exportações, atrás apenas do Mercosul. Criado para estimular o desenvolvimento, o crescimento e a competitividade, a integração econômica entre esses países permite a comercialização de produtos com tarifa zero dentro do bloco. Na próxima semana, o presidente Michel Temer participa da reunião de cúpula Mercosul-Aliança do Pacífico, que acontece no México. O subsecretário-geral da América Latina no Ministério das Relações Exteriores fala dos objetivos dessa viagem e de possíveis acordos com o bloco. Esse esforço de aproximação com a Aliança do Pacífico já começou há uns dois ou três anos. Tem se realizado uma série de atividades, houve reuniões em nível ministerial. A agenda também está se tornando mais ampla e estão adquirindo relevância temas que antigamente não se tratavam nos acordos de livre comércio, como o que está se chamando de agenda digital. Todas as questões relacionadas com o comércio eletrônico, vinculadas a transações, e aí envolve não só serviços que são prestados por forma eletrônica, mas as questões de contratos, de direito consumidor e tudo mais. Mas isso também está sendo objeto de discussão preliminar entre a Aliança do Pacífico e Mercosul. Hoje, 80% das exportações brasileiras para os países da Aliança do Pacífico e Caribe são produtos manufaturados, com maior valor agregado. Diferente, por exemplo, das exportações para a China, onde predominam matérias-primas. Mas a região tem potencial de expansão para produtos das pequenas e médias empresas brasileiras. Estamos finalizando as conversas com a Aliança do Pacífico, nós, digo o Mercosul, para que haja uma declaração dos presidentes e essa declaração seja acompanhada de um plano de ação que lista atividades nessas áreas de facilitação de comércio, de comércio-serviços, de agenda digital, de questões de pequena e média empresa, que seriam áreas nas quais os dois agrupamentos trabalhariam em nível técnico nos próximos meses. Foi divulgado hoje o relatório de receitas e despesas do governo. A publicação sai a cada dois meses e mostra o planejamento para o orçamento da União a partir de projeções de índices como o da inflação e o do produto interno bruto, que é o PIB. Nesse relatório de hoje, a expectativa para a arrecadação melhorou com o impacto gerado principalmente pela exploração do petróleo. Como consequência disso, o governo vai liberar parte do orçamento que estava bloqueada. Nós temos dois componentes, né? O 666 que é uma despesa de livre utilização, falando assim, que está dentro do teto do gasto, em que eu posso utilizar, inclusive, para custeio dos ministérios. Então, posso recompor aí algum orçamento de algum ministério, algum programa que está um pouco mais fragilizado. E eu tenho 1,1 bilhão, então, 666 com 1,1, que dão 1,8, que eu posso utilizar em despesas que podem ser utilizadas, que não entram no cômputo do teto do gasto, que são despesas extraordinárias, aumento de capital. Então, eu poderia alocar esse 1,1 em aumento de capital da empresa. Eu sou obrigado a fazer isso? Não. Então, vai haver uma discussão na próxima semana se a gente vai utilizar isso para o aumento de capital de empresas estatais e aonde utilizar, quais são as empresas que têm a maior necessidade. Essa alocação dos recursos ainda está em debate no governo. O decreto com o destino desse dinheiro será publicado até o próximo dia 30. A Comissão Nacional de População e Desenvolvimento se reuniu hoje no Palácio do Planalto com membros do governo e da sociedade civil. O órgão foi reativado depois de dois anos sem reuniões e é importante para o desenvolvimento de políticas públicas e também para o monitoramento de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. São vários esses temas, quer dizer, obviamente a questão populacional e demográfica, que e no caso brasileiro, quer dizer, o país está sofrendo uma transição demográfica muito rápida. E você tem outros temas também, como políticas imigratórias, a questão, quer dizer, de gênero, a questão de população indígena, a questão urbana. São vários, nove temas ao todo afetos à população e desenvolvimento. Esses temas são debatidos, servem de subsídio para documentos, quer dizer, apresentados pelo governo brasileiro na esfera internacional, seja na ONU, seja na esfera latino-americana, CEPAL e também Fundo de População. E além dessas questões, quer dizer, também são discutidos temas de interesse do país. Dentre as pautas de destaque nessa comissão estão as consequências do envelhecimento da população brasileira. Toda essa dinâmica, todas essas transições que a gente vive, que são as transições epidemiológicas, as transições demográficas, as transições socioeconômicas, tudo isso tem um reflexo muito grande na previdência social. E a previdência tem que acompanhar essas mudanças. Como são políticas, que a gente debate aqui com vários órgãos de governo, com instituições importantes, como IBGE, IPEA. Isso é muito importante que a gente leve esse tema, que a gente discute com técnicos, tanto a questão técnica como a questão política, dessa necessidade que as políticas públicas precisam se adequar a essa nova realidade. Para garantir a segurança das eleições e que as urnas cheguem aos quatro cantos do país, as Forças Armadas trabalham em parceria com a Justiça Federal. A repórter Raíssa Lopes tem mais informações sobre esta mega operação. 2018 é ano de eleições e para que todos consigam exercer o direito ao voto, as Forças Armadas auxiliam a Justiça Eleitoral no transporte de urnas e de equipes, a locais de difícil acesso, como junta a comunidade sibeirinhas e indígenas da Amazônia. Os militares atuam também na garantia da segurança dos locais de votação e a apuração dos resultados sempre que o reforço é solicitado. O apoio às eleições é uma das maiores operações das Forças Armadas. Pela dimensão do nosso país, a comunidade de municípios, certamente precisa de uma infraestrutura muito grande para promover qualquer tipo de campanha desse mote. Então, realmente, os militares têm esse papel de ajudar nessa campanha, no processo eleitoral e isso realmente é uma ação que a gente faz com muita satisfação, porque também garante, digamos assim, esse direito democrático de cidadania do voto do brasileiro. Então, é fazer chegar a urna, garantir a votação em todo e qualquer ponto do país. No último pleito, mais de 40 mil militares trabalharam em cerca de 400 municípios para que todos pudessem votar. De Brasília, Raíssa Lopes. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí Obrigado.